E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente fala sobre um live action, um dorama, que estreou na Netflix no dia 10 de dezembro e que foi indicado pela minha amiga querida, maravilhosa Jessica, minha comadre. Ela me indicou depois de ver o trailer, porque pra ser bem honesto, eu sou muito por fora de todo o universo cinematográfico. Então ela me indicou porque ela viu o trailer, pareceu muito legal e ela achou que eu ia gostar. Então eu reconheci ele como sendo um mangá que eu já tinha lido os primeiros capítulos e eu também assisti aos três episódios que tem da versão em anime. Hoje a gente vai falar sobre Alice in Borderland ou Imawa no Kuni no Arishu, que é a versão, o nome original do mangá. Eu li pouco do mangá, mas eu li o bastante pra comparar com o que a gente tem na versão em live action. O mangá, ele é escrito e ilustrado pelo Haro Aso e foi publicado entre os anos de 2010 e 2016 na Shonen Sunday Super. E ele foi completo em 18 volumes, tá? O formato tanco dele, né? O formato individual dele foi completo em 18 volumes, com algo em torno de 87 capítulos. Então é um shonen bastante extenso, bem grande, né? E que eu acho até que eles deveriam ter adaptado. Na real, sei lá, eu pensei muito sobre isso quando eu assisti o live action, porque eu não sei se aquele mangá adaptado em anime, ele tem todo o conceito, toda a proposta pra ser adaptado em um anime shonen que faria sucesso. Mas eu não sei se faria tanto, porque o que eu vi do anime em três episódios, pra quem não sabe, ele tem uma adaptação em anime em três episódios em OVA e eu não gostei. A produção em si é bastante fraca, a adaptação é boa, mas a produção é bastante ruim em questão de animação, trilha sonora. O roteiro não é tão ruim, porque eles conseguem abusar bem do que já existe no mangá. Mas eu não sei se adaptado em uma série extensa se faria tanto sucesso. Mas ele tem todos os elementos, ele tem vários arcos, ele tem reviravoltas, novos vilões, novos problemas surgindo. Ele tem o conflito de ideais dos personagens, os conflitos internos deles. Ele tem todo o elemento que poderia ajudar um grande shonen a fazer sucesso, mas eu não sei se na versão anime ele realmente encaixaria. Já pra versão live action, pra versão de série como a Netflix produziu, a gente tem outra questão aqui e já funciona muito melhor. Porque ele não abusa tanto de elementos sobrenaturais, né, com exceção do universo em si. Não é constituído em um mundo sobrenatural, com criaturas sobrenaturais. Então a gente tá falando de conflitos humanos. A gente tá falando de conflitos reais, por mais que nesse universo sobrenatural. E ela funciona ainda, acho que, melhor pro live action, porque é uma série com uma história muito densa, madura. Com bastante sangue, ela é bastante violenta. E ela levanta algumas questões bastante interessantes, né. Traz sexualidade pra discussão, traz personagens não cisgêneros. Então ela tem uma proposta muito legal, né. A narrativa dela é muito boa pra ideia de produzir um anime. Mas tem diversas coisas e aspectos nela que fazem ela ser muito melhor como uma série live action. O nosso protagonista é o Arisu, um gamer que, tipo, odeia a vida dele, assim. Ele é bastante infeliz, vive, e ele é muito apegado a dois amigos deles, que também vivem de uma maneira bastante feliz. Nenhum deles tem bons relacionamentos com a família. E vivem a coisa, a vida toda, de uma forma despreocupada. O negócio deles é beber e jogar. Um determinado momento, depois de ter aprontado algumas nas ruas, os três vão parar em um universo completamente diferente. Eles estão ainda nas ruas de Shibuya, onde eles estavam, mas a cidade tá toda deserta. Eles não veem ninguém em lugar nenhum. Inclusive, parece que um bom tempo se passou sem que ninguém se preocupasse em cuidar do lugar. Porque a gente vai ver que ela tá suja, as coisas... lixo espalhado. Até dá pra anotar, é... mato crescendo entre o asfalto, né, entre o concreto. Então a gente percebe esse aspecto, essa ideia de que algum tempo já passou. Tentando descobrir o que aconteceu, eles vão se ver envolvidos em um pequeno jogo, junto de uma outra personagem que eles acabam de conhecer, a Shibuki. E eles vão entender, então, que universo é esse e o que tá acontecendo. Eles tão vivendo em um universo onde, pra ti poder sobreviver ali, tu precisa ganhar visto. Vistos são dias em que tu vive nesse lugar, que tu tem direito a viver ali. E quando o teu visto acaba, um laser desce do céu e simplesmente te mata. Quando tu começa a participar de um jogo, tu também não tem a opção de fugir dele. Tu é preso ali e tentar fugir também vai te levar à morte. E é óbvio, né, os jogos, eles são de forma geral, eles são mortais. Então, se tu não conseguir cumprir eles, tu vai morrer. Ou se tu errar alguma resposta, ou tiver algum problema durante o percurso, tu também pode morrer. Assim como diversos jogos colocam os jogadores um entre um contra o outro. No primeiro momento da série, a gente vai ver o Arisu com os amigos dele e a Shibuki, né, que ele acabou de conhecer, tendo que lidar com alguns jogos e entendendo mais desse universo. E num segundo momento, a gente vai viver o arco onde o Arisu conhece a Usagi. E depois eles acabam se envolvendo com a praia. Um complexo onde diversos jogadores se reúnem pra tentar conseguir um maior número de cartas e acabam se tornando uma espécie de exército pra conquistar cartas com a ideia de um dia deixar este mundo. Basicamente, na história, a gente vai ver, então, o Arisu e a Usagi tentando desvendar os problemas que estão acontecendo nesse universo, nesse mundo, e tentando descobrir quem é o mestre do jogo por trás disso tudo pra acabar com ele. Mas é claro que pra isso eles vão ter que conseguir cada vez mais tempo, conseguir mais visto, participar de jogos pra isso, e ainda lidar com alguns problemas no percurso, algumas outras pessoas que podem atrapalhar esse caminho deles. Fazendo uma comparação direta entre o anime de três episódios, o que eu já li do mangá e a série live-action, a série live-action é muito superior, porque ela consegue adaptar de uma forma saudável e num ritmo um pouco mais interessante e até menos ruchado do que as outras obras. Então ela torna a coisa mais madura, mais envolvente, mais agoniante, tu consegue acompanhar e sentir melhor a pressão de tudo que os personagens estão vivendo e adapta todas as passagens que são relevantes e importantes pra história. A gente consegue acompanhar os conflitos internos que cada personagem vive. A única coisa que eu acho que o anime faz melhor que a série live-action é que ele consegue colocar uma carga emocional muito maior nesses três primeiros episódios, porque eu acho que eles são muito importantes pra construir o personagem Arisu e ela tem uma carga emocional muito mais densa do que a série live-action consegue transmitir pra gente. Na versão em anime, o que acontece com os amigos do Arisu, o passado dele com a família dele, a forma como ele vai lidar com isso, no anime parece se mostrar muito mais intenso. parece que as emoções afloram de forma muito mais clara. Já na série live-action, nem tanto. Eu acho até que essas emoções surgindo no Arisu, elas são muito breves, elas deveriam ser mais exploradas, porque afinal de contas, elas vão ser o grande gatilho pra levar o que a série prossegue, a proposta dela, né, ao objetivo do Arisu e da Ozagi de chegarem ao grande mestre dos jogos. A trilha sonora é boa, os efeitos são muito bons e a narrativa como é construída na série live-action é muito boa. Por exemplo, o primeiro jogo, eu acho que no live-action, ele é muito superior ao primeiro do anime, do mangá, porque ele consegue desenvolver uma tensão maior na gente, eu acho. Um mistério, né, uma insegurança muito maior. No que acontece no anime, por exemplo, além de ser muito mais difícil de reproduzir isso no live-action, eu acho que ele não conseguiria transmitir tanta tensão, tanta insegurança que os personagens precisam sentir por estar acabando de chegar nesse lugar. Fora que eles precisam mostrar pra gente que o protagonista, ele é um gamer super inteligente, super viciado em jogos, o que faz dele um cara excelente pra desvendar enigmas e a forma como isso é mostrado no live-action é muito superior à forma como é mostrado no anime. O primeiro jogo que eles participam mostra muito disso, o segundo jogo que eles participam também mostra muito disso pra gente de forma mais clara, mais objetiva e que exige muito mais do nosso raciocínio porque ela entrega tudo de forma mais clara. Então, os jogos, eles são muito mais bem elaborados na história, mostrados de uma forma muito mais clara. A gente tem diversos outros jogos que aparecem ao longo da obra e que tornam uma coisa muito mais interessante. Porque uma das coisas que eu adoro nesse tipo de história é que tenha muita diversidade nas armadilhas, nas coisas que eles vão enfrentar. Eu acho que foi uma escolha muito assertiva essa aposta da Netflix. Eles conseguiram ainda deixar um gancho muito bom pra uma possível continuação ou pra deixar pelo menos a gente sedento pelo que vem aí, pelo que vem pra frente. Eles, inclusive, mudam um pouco de como é o final deste arco no mangá, mas eles conseguem deixar um gancho excelente te fazendo sentir muita vontade de que uma continuação apareça o quanto antes. Inclusive, eles têm muita coisa pra adaptar. Como eu falei, tem 87 capítulos e a série, ela vai adaptar até mais ou menos o 27, 20... o 28, 29 do mangá. Mais ou menos. Então, tem muita coisa pra eles mostrar ainda pra gente. E o gancho que eles deixam no final da série te deixa ainda mais ansioso, mais instigado a conhecer. Ah, e vamos combinar aqui que a Kuina e a Ozagi são as protagonistas da coisa toda. Elas são muito legais, sério, muito legais. A Ozagi é uma escaladora que se mostra muito atlética, sensacional. E a Kuina é uma personagem com um background muito denso, mas que supera aquilo, se mostra muito forte. Isso é muito legal. Ah, e eu quero falar pra vocês ainda que uma coisa interessante sobre os jogos que eu já devia ter falado antes é que o que define o formato e a dificuldade deles são cartas de baralho. As cartas que eu falei que eles precisam coletar. Então, elas mostram a dificuldade do jogo de acordo com o seu número. Nesse primeiro momento, a gente não vê nenhuma carta de figura. E elas também vão mostrar o tipo de jogo conforme o naipe delas. Então, as cartas de paus, elas são cartas que vão te exigir um trabalho de equipe, uma cooperação melhor, pra que todo mundo consiga sair vivo. As cartas de espada dizem jogos que existem mais esforço físico, resistência e até força. As cartas de ouro estão ligadas diretamente ao raciocínio lógico e ao intelecto. E as cartas de copas são as que eles consideram as mais perigosas. São as cartas que te colocam em conflito direto com valores morais e que vão te fazer trair e enganar pessoas que tu ama. E são os jogos que não importa o que aconteça. A pessoa que sair desse jogo, ela vai sair completamente destruída. indiferente ela sair viva ou não. São os jogos que mexem com a tua cabeça e que acabam com o teu emocional. Assista um Alice in Borderland. É uma série muito boa, muito divertida, com uma proposta muito gostosa. Uma produção excelente da Netflix. Eu sei que eu sou meio suspeito porque eu adoro esse tipo de obra com desafios e jogos de vida ou morte ao longo do caminho. Mas eu achei que a produção de uma forma geral ficou muito boa e uma adaptação muito bem feita da obra original. Se você já assistiu Alice in Borderland, deixa aqui nos comentários o que você achou da obra. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like porque ajuda muito o canal. Se é novo por aqui, se inscreve. Ativa as notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Ah, me segue nas redes sociais. Não esquece. Eu sou o Robagutu no Twitter e no Instagram. Um grande beijo. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí